Tudo bem? Eu queria falar que hoje não teve um vídeo, assim, legal, especial, de gravar, editar tudo bonitinho pra vocês Porque meu dia hoje, além de secou, foi um pouquinho corrido e eu também tirei um pouquinho do dia pra mim Porque eu não estava me cuidando, faculdade, procurando trabalho, Veda pra vocês, até o blog ficou um pouquinho abandonado Por conta do Veda também Eu me esforcei muito, vocês viram tudo isso, mas hoje, no penúltimo dia, do Veda não teve vídeo Porque eu esqueci de gravar, falo pra vocês, eu esqueci de gravar Então foi um pouquinho corrido, eu ainda tô com o meu pé zoado e tô cuidando pela hora também, eu tô cuidando Acabei de chegar da faculdade, então tá tudo muito corrido Não vou esconder isso de vocês Mas eu queria pedir desculpas por esse vídeo de hoje, tá bom? Amanhã eu tentarei gravar alguma coisa legal, editar e colocar pra vocês amanhã até as 11 horas da noite Tá bom? Então é isso, peço que vocês me desculpem, por favor, por favor, por favor, me desculpem Porque eu não fiz de propósito, tá? Eu precisava tirar um tempinho pra mim, cuidar Porque o negócio tá atento É isso que eu posso falar Meu pé também tá zoadinho Então, já viu, né? Big e outra, Magaliper, beijo Não deixem de perder o vídeo de amanhã, tá? Então é isso, tchau!